Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra te contar agora quem ganhou a prova do Anjo que rolou nas últimas horas ali no BBB. Gente, sem notícia falsa, sem enrolação, vamos direto ao assunto? Pois é, gente, a prova do Anjo foi em duplas. Por coincidência, na hora do sorteio das duplas ali, acabou rolando, né, de irem pessoas ali com afinidade já. Amanda e Aline, uma dupla. Bruna e Larissa, outra dupla. E Alface e Sara. A prova, gente, como era em dupla, uma pessoa ficava orientando a outra. Uma ficava lá em um labirinto, vocês estão vendo ali? Uma ficava em um labirinto de capacete pra não enxergar nada. E ali, gente, com uma câmera na cabeça. E a outra pessoa ficava lá no outro lugar assistindo e orientando a pessoa ali o que tinha que fazer. O objetivo era, gente, pegar bolinhas ali. Durante o percurso, na parede ali do treco, tinha ali bolinhas, olha lá. Um orientando e o outro, né, andando por lá e tal. E aí, a dupla que acabou fazendo no menor tempo, gente, pegando as dez bolinhas ali que tinha ali no labirinto, né, foi a Sara Aline e também o Alface. Fizeram no menor tempo, mas assim, era só um anjo, né, gente? Só uma pessoa seria anjo. Aqui as bolinhas que eles iam pegando ali no labirinto. E aí, como que decidiu, gente? Pra decidir quem seria o anjo entre a Sara Aline e o Alface, que jogaram em dupla, primeira fase e venceram, né? Eles tiveram que dar um palpite ali pra ver quantas bolinhas vermelhas tinha lá num cestão lá, gente, e tal. Quem acertasse ou quem desse o palpite mais próximo, olha só o tanto de bolinhas vermelhas ali. Quem desse o palpite mais próximo acabava ganhando ali o anjo, né? E a Sara Aline acabou dando, né? O palpite falou quinhentas e poucas, mas tinha seiscentas e poucas. O Alface falou cento e poucas. Olha só o número de bolinhas que tinha. Seiscentas e cinquenta e três, a Sara Aline deu um palpite mais próximo ali, acabou ganhando. E no monstro temos ali a Bruna e também a Amanda, gente. O castigo do monstro, gente, olha a Amanda ali, é o palhaço sentinela, gente. Pois é, as duas deverão se revezar no picadeiro, no gramado, e o picadeiro não pode ficar vazio, gente. Vão ter que ficar lá se revezando o tempo todo. E no almoço, ali a Sara Aline colocou o Alface e também a Domitila, gente, no almoço do anjo.